Música O Cine Palace foi fundado em 1948 e fica no coração da cidade, em pleno calçadão da rua Alfred. Na próxima quinta-feira, dia 26 de fevereiro, o imóvel, que é tombado pelo patrimônio histórico do município, vai a leilão. Com isso, há o risco de que ele deixe de ser um centro cultural. A tribuna ouviu depoimentos de pessoas que vivem ou viveram em Juiz de Fora e falam sobre a importância do Palace para a cidade e para suas vidas. Música A construtora José Abramo, do meu avô, que fez essa edificação. E essa peça deveria ser mantida. Eu acho que a sociedade deveria intervir. Um leilão, nós não sabemos quem vai comprar. É da natureza do capital querer o seu lucro. Isso é natural, é lógico, é até correto. Mas cabe a nós, como sociedade, protegermos aquilo que é de nossa história. Nós fizemos isso. Tem uma parte de nós aqui. Eu peço, faço um pedido, vamos dizer assim, em nome da sociedade ristorana, de que essa venha a ser adquirida pelo poder público e seja mantido publicamente. O Palace tem uma importância dupla para a cidade. Primeiro, como patrimônio histórico. O próprio prédio em si mesmo não é um patrimônio histórico. Ele faz parte de uma trajetória histórica da cidade, da cultura da cidade. Por outro lado, a partir dos anos 90, eu acho que ele teve um papel de ser um pouco de um espaço reservado para um tipo de cinema, um tipo de oferta de filmes, que a gente acabou conciliando o Palace, atrelando a ideia do Palace como um espaço para tipos de filme que a gente vai chamar filmes de arte ou filmes de linguagem mais alternativa. E todo mundo tem uma história ou outra ligada àquele cinema. A minha, em 2003, quando eu comecei a namorar minha esposa, Olivia, o primeiro filme que a gente foi ver juntos foi lá, foi no Palace. A gente foi ver Durval Discos, um filme nacional da Ana Mui Laer, que dá para trazer uma noção do que o Palace representava. Eram filmes que, anos anteriormente, jamais chegariam a juiz de fora. Quando o Palace surge, ele traz para a cidade a opção de ver uma programação diferente e revitaliza um espaço que era degradado, abandonado. Então, para mim, imaginar o calçadão sem o Palace é como imaginar a juiz de fora sem um pedaço muito importante faltando. Por que não se tornar um ponto cultural onde a gente possa ter palestras, a gente possa ter exposições, peças de teatro, contação de história, dança e o próprio cinema? Por que não? Desde a minha infância, eu sempre frequentei o Cine Art Palace. Lembro perfeitamente de quando ele foi reinaugurado. Enfim, é muito triste. Acho que a cidade perde, a população perde. A gente está falando de um espaço que fica numa região extremamente importante, no sistema nervoso de juiz de fora. E você tirar um centro cultural como o Cinema Palace de lá, é você simplesmente negar a arte a uma boa parte da população, gente, que transita e que passa e é um local que já foi palco de uma programação extremamente diferenciada. É muito emblemático para a cidade. Eu acho que deixar isso morrer é você apagar uma chama que nunca se apagou verdadeiramente na cidade. Então, há sempre uma luta, por mais que a gente esteja falando de um saudosismo aqui do cinema de rua, que não volta. A configuração agora é outra dos espaços de cinema da cidade, mas pensar no Palace, em tudo que ele já representou e no que ele ainda vai representar, eu acho que é de uma importância, de um cuidado absurdo com quem se importa, com quem gosta da cidade. É um cinema que para mim foi muito potente quando chegou em juiz de fora, onde era uma referência com os filmes não comerciais, estilos de arte. Há alguns anos a gente já fica nessa dúvida se o cinema vai continuar ou não. Até então ele tem continuado. A gente espera que com esse leilão o cinema ainda continue sendo um cinema e que, enfim, a gente consiga manter esse espaço cultural e também renová-lo, talvez, no futuro. No Cine Palace eu formei meu olhar, tive alguma das experiências cinematográficas mais intensas da minha vida e tive a oportunidade de mostrar os filmes que eu faço para a população, para o público da minha própria cidade. Então, por tudo isso, esse cinema é muito importante para mim, faz parte da minha história e eu tenho guardado aqui dentro de mim muitas boas lembranças desses momentos vividos lá. E por isso, nesse momento agora em que, mais uma vez, o cinema está ameaçado de fechar as portas, eu espero que haja mobilização e que se encontrem alternativas para que isso não aconteça. Porque esse cinema não é importante somente para mim, ele não faz parte somente das minhas memórias afetivas, faz parte das memórias afetivas de boa parte da população de juiz de fora. Não só para mim, como para muita gente de juiz de fora, cineastas, cinéfilos, e para a população em geral, o Palace tem uma memória afetiva muito importante. Mesmo que seja para passar ali e tomar um café com os amigos e olhar para um cartaz, poxa, está passando esse filme legal que não passa em outro lugar da cidade, vamos lá assistir. Eu acho que correr o risco de acabar com o Cine Art Palace é na contramão do que o mundo está fazendo. Quando o mundo inteiro está no movimento de preservar e reabrir seus cinemas de rua, fechar o Cine Art Palace é um crime contra a população de juiz de fora. Então, eu espero que isso não aconteça, porque senão vai ser um momento muito triste para todos nós. Tchau!